Ó pessoal, que dia bonito que amanheceu hoje, ó. O sol já tá saindo, mas tá um frio hoje, tá 2 graus aqui, mas tá melhor do que ontem que tava 4 graus, porque hoje não tá ventando, ó, o vento tá parado, mas tá um dia bonito e o sol vai aparecer. Ontem o sol não apareceu, hoje ele tá, já o sol bonito e não tá ventando. E quando não tá ventando, aí esquenta mais rápido, né? Aí tá assim hoje o dia, amanheceu um frio, 2 graus, mas bom que não tá ventando, porque ontem tava ventando e a gente quase morreu encarangado, porque o frio era de temperatura de 4 graus, mas só que a sensação térmica tava de 2 graus, mas o vento tava terrível. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, dia tão bonito, bem legal pra gente caminhar, né? Agora eu tô trabalhando de manhã cedo agora, mas na parte da tarde, ali pelas 11 horas, a gente vai almoçar, daí a gente vai caminhando e hoje vai tá gostoso, porque ontem tava um frio terrível. Então é isso, beijo e até um próximo vídeo. Ó que dia maravilhoso, o sol já tá aparecendo. Tchau. Tchau.